O céu está escuro e as luzes estão acesas. Bem-vindos à classificação aqui, no circuito de rua de Marina Bay, em Singapura. E enquanto esperamos o começo de um treino de classificação que deve ser emocionante, Anthony Davidson, por que não nos conta o que um piloto pode fazer para tirar o máximo do carro em uma sessão como esta? Bem, é claro que o regulamento do parque fechado limita muito. Antigamente, antes de 2004, dava para trabalhar tanto em um acerto de classificação quanto em um de corrida no treino e trocá-los depois da classificação. Então, às vezes, o carro da corrida era muito diferente do da classificação. Mas hoje em dia é preciso ter uma solução intermediária que funcione para ambos. Há poucas coisas que ainda se pode ajustar durante a sessão, como o diferencial, o balanceamento dos freios e o ângulo da asa dianteira. Mas é só isso. Então, o que importa é otimizar o carro que se tem e adaptar seu próprio estilo de pilotagem às condições da pista. Então, vamos lá. Fala, galera Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2017. Chegamos em Singapura para fazermos a qualificação. Circuito extremamente difícil. Na verdade, é um pesadelo tanto para os pilotos reais como os virtuais. Porque os reais comentam que, pela temperatura, pela umidade, dizem que é uma pista que desgasta demais o piloto. E eu não estou nem um pouco preparado para essa corrida. Mas, como eu falei, fizemos um excelente começo de temporada. E agora a gente tem que ir mantendo, sempre fazendo uns pontos, para a gente chegar até o final e conseguir esse título. Vou passar para vocês a configuração do ajuste que eu fiz. É uma configuração um pouquinho diferente do que eu faço. Pouca coisa. Como eu joguei o laço bem para trás. Como eu joguei o diferencial de aceleração bem ativo. Para a gente ter uma retomada um pouquinho melhor. Se a gente perder um pouquinho na entrada. Para a gente ter uma retomada e poder segurar nas retas. Vamos ver o que vai dar. Foi o que deu para fazer. Eu comecei aqui na qualificação porque não adicionei nada. Não comprei nada e não tinha nada de interessante para mostrar para vocês. E eu já quis partir direto para o assunto. Galera, então vamos para a pista. Vamos acelerar. Notícia boa é que não vai chover a princípio. Pelo que eu vi na meteorologia está tudo ok até a corrida. Para não ter nenhum bug. Segundo é que é uma pista muito difícil, galera. Eu prefiro Azerbaijão, Monaco mil vezes do que aqui. Não conheço muito. A gente vai suar aí. Mas vamos lá. Concentração tem que ser dobrada nessa pista aqui. Vamos juntos. Fazer um caio bem tranquilo. Bem redondinho, só para a gente passar. E pegando o carro. Como o diferencial de aceleração está muito ativo, então a gente tem que tomar cuidado na volta do acelerador. Vou ter que voltar bem tranquilo, senão vai rodar. Não só isso. Vai gastar pneu, né? Saiu um pouco de frente ali. Escorregou a frente. De novo. Estranho isso. Eu vou dar uma olhada depois. Não sei por que está escorregando a frente. Não aconteceu isso. Não estava fazendo treino livre. Estranho. Estranho. Essa foi a volta mais rápida. Fantástico. Tá bom. 41.500, cara. Os caras estão com um pneu super macio, né? Eu queria chegar perto do 1.40. Essa era a minha meta, né? Eu lembro que eu fiz ano passado naqueles vídeos de ajuda para vocês. Eu peguei a Force Indy e fiz 1.40, né? Então se eu fizer na casa de 1.40, assim, ou perto de 1.40, eu já estou satisfeito. Que, cara, meu preparo está zero nessa pista. Para ser bem sincero, né? E eu quero que aconteça bastante erro para vocês verem os possíveis erros e não cometerem também. Galera, não está tão ruim, tá? 1.41.5, né? Fazer esse jogo, às vezes, dá um susto na gente. Às vezes, os caras estão com um carro ruim à véspera de trocar de peça. Às vezes, os caras estão com um carro novo. Às vezes, eles se atrapalham. Pista como o Mônaco, vocês lembram, né? Pista como o Mônaco, pista como o Azerbaijão. Azerbaijão nem tanto, mas pista onde tem muito tráfico. E o tráfico atrapalha, queima muito tempo bom aí. Mas o nosso carro, acho que está legal. Porque o Alonso fez... Está no top 10 aí, tá? Então fez oitavo tempo. Galera, vamos lá para o Q2 agora. Tentar fazer um tempo parecido, pelo menos. E a gente deixa para arriscar tudo no Q3, tá? Deve ir para a casa de 1.40 a pole. Então, vamos lá. Saímos melhor, hein? Ele quis escapar um pouquinho de frente, vocês viram, mas eu consegui segurar o carro. Essa saída, galera, é muito importante, tá? Freiem antes para vocês apontarem para o muro e pegar a velocidade, tá? Não tentem acelerar em cima. Roda sempre uma roda dentro e uma roda fora. Quando puder. Ó, o muro saiu de frente. Tá legal. Vamos concentrar para finalizar que tá bom. Seu combustível está quase acabando. Atenção, combustível quase acabando. Você precisa de um pit stop nas próximas duas voltas. Boa hora desse cara falar. Perdeu uma volta boa. Raspei a roda. Para prender. Estava arriscando muito. Ah, galera. A gente ia virar muito bem, cara. As Ferraris não estão andando aqui, hein, galera. Retira o que eu disse. Você caiu para o segundo lugar. Retira o que eu disse. Cara, eu pensei que os caras iam ficar atrás de mim, pô. Falei que ia estar na casa de 1.40. Era para a gente ter chego na casa de 1.40, galera. Freiei reto. Tirei o pé. Reduzi uma segunda. Consertei para não quebrar o carro à frente, né. Mas vamos lá. Que bom. Todo mundo voltou a andar. Se fica mais emocionante. Estava achando estranho a Ferrari morta nessa festa. Vamos lá, galera. Isso aí, galera. O que a gente consegue fazer dessa leitura aí? Primeiro, o Hamilton vai sair com o pneu super macio, né. Vai ser o diferentão de todos aí. O Fernando Alonso está no top 10. Muito bom. Tomara que me ajude a pontuar um pouco. A 1.40, como eu falei para vocês. E olha, cara. É muito palpável a gente fazer o quarto tempo aí, tá. Então é só entrar na mesma pegada. Teve erro ali, tá. E vamos tentar beirar a 1.40. Galera, muita gente só vem ver o Q3 nos meus vídeos. Vocês acham que eu sou bobo? Só para avisar que eu estou com o motor usado. É o pior motor que eu tenho. É aquele motor que está de 30% a 40% de uso, tá. Eu estou com três motores semi-novos para essa parte final. E estou usando esse usadinho agora para essa pista que não exige tanto. Saímos bem. Vamos lá. Agora é a hora, hein. Vamos lá. Você precisa vir para os boxes para não ter uma pane seca. Vale nas próximas duas voltas. E aí E aí E aí Ah galera, teve uns ferrinhos aí pequenos, dá pra gente ter chegado na casa de um 40, mas não deu, aqui que, bem nesse ponto aqui que eu vou bem, que eu falei pra você que é a diferença, o diferencial do meu carro, não sei se vocês viram, eu friei um pouquinho em cima e perdi essa ponta aqui, ó, apontar aqui, ó, bem no ápice da curva, eu apontei depois, aqui já foi um décimo. Galera, tô aqui cruzando o dedo, né, o Hamilton já fez um 48, que era o tempo que eu achava que nós íamos conseguir um 40 alto, é, o primeiro setor nós perdemos um pouco, o segundo nós perdemos bastante, e o terceiro é o nosso melhor setor, disparado o nosso melhor setor, é muito estranho até, mas o primeiro nós perdemos por causa daquele erro, perdemos um décimo, né, vamos ver o que que deu aí. O primeiro setor terminou, estamos prontos pra uma corrida empolgante amanhã, os três primeiros são Hamilton, Vettel e Kimi Raikkonen, agora vamos embora, voltaremos amanhã pra... É, galerinha, tava todo mundo terminando a volta, essa é a minha posição real, né, eu vou falar pra vocês, se eu conseguir, tipo, terminar em quinto, eu acho, quinto, quarto, terceiro, até o final aí, a gente ainda ganha o campeonato, porque a gente tá 70 pontos na frente, tá, e eles vão ficar brigando entre si, vão quebrar peça, então, cara, tá tudo sob controle, nós fizemos o dever de casa, né, e agora é hora só da gente tentar fazer umas corridas legais aí. Vamos largar em quinto lugar, mas essa é uma pista que acontece de tudo, é uma novela mexicana, né, lembrando que o motor que eu tô usando é o meu pior motor, que eu devo usar, acredito que só nessa pista, cara, depois vai virar um motor de treino, e eu tenho três motores, tipo, com 8% de desgaste, quer dizer, semi-novo, então a gente tá preparado com a tarefa feita, a missão cumprida aí pra gente terminar o final do campeonato. Galerinha, espero muito que vocês tenham gostado, desculpa o meu empenho, meu desempenho, na verdade, meu empenho é grande, mas o meu desempenho não foi tão bom, né, pelo pouco tempo que eu tive pra treinar e ajeitar o carro, e vamos ver se a gente consegue recuperar isso na pista, beleza? Amanhã é o mesmo horário, corrida de Singapura, deixe seu like, compartilhe aquele abraço, eu fico com Deus, bui!